MÚSICA 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 Pelo! Como está Deus? Normalmente o Iberroso está acolado, não sei se eu vou já fazer as coisas, não adianta mais nada estar aqui, porque quero ver se eu vou para outras para a gente. Agora eu tenho que ir embora para outras para a gente, tenho que ver se eu vou parar na vida perdida. Tem uma cantarufada e ir para baixo para onde a gente. Quer ver se eu pego e me torno a tirar. Lá dói, 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 dói. Dói, 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 dói. O boicinho, dói, dói. Bom amigo, o camarada tocou com o coro no outro e ele teve medo, e dói, dói. O bispo passou lá, o bispo, mas não é o Vila Real, o outro bispo aqui em cima, são dois, primeiro no mundo do bispo também. Agora agora tem uma cantada valente, agora aí vai, aí vai o bispo com o troço de bispo. Cuidado aí com o rocinolo, o rocinolo vai mandar-se, o bispo recua. O bispo está se batindo, mas o outro, tem que entrar ele mesmo. Olha, toma-te mais outra, toma lá. Correcinou o namoroto. Uhuuu! Uhuuu! Mas não faz uma chega, vou para o Divo, como é que se sofre. Ele não gostou. Ele não gostou da porrada, não sei lá o que é que se passou. O bom, o bom porrada, ele não quer mais, porque... O que é que se passa? Papá, não faça as poeiras. Ah, velha-me, Nossa Senhora. E agora... Maneira é feita de peito. Me dar a cabeça do outro, andava a fazer porrida. Andava fora que esse ar solucionado é certo. Bora embora, opa! É que, quatro, dois. Duas chegas, uma foi uma chequita, todo coque. esse agora leva a cansada o lhe darei os com a tua cabeça toca lá machado, toca lá lá mais pro pé, chega lá pro pé que ela vai pegar o outro, você nunca mais vai lá, vai lá ai, ai ai assim, ai vai lá mesmo, vai embora ai vai, vai, vai vai, 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 vai vai, 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 vai vai, 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 vai lá foi o bolo está um dia de calor, a TV Barroso veio atrasada, mas está que aguentar um bocadinho é que faça uma checa boa para que todo o pessoal fique animado para cada vez que ele mais já já está trito é, vamos lá ver, eles agora vão decidir para a TV Barroso vai fazer uma música agora uma música bonita, estão eles e vão já pegar olha uma, toma lá vai, vai encostar a cabeça morrer ferre pelos bois costa a cabeça agora quer assim vai, 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 vai vai, 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 vai os portões agora vai, vai aos portões vai estrear os portões novos agora ora bem, esta checa já foi embora por 8 minutos toma, toma toma, olha, toma toma lá, toma lá toma lá, vai, engança o outro mete-se por baixo mete-se por baixo, mete-se por cima, está deixado opa não, vim cá a ver esta luta hoje de propósito, de propósito você é de? Castro Deira Castro Deira, como é que você percebe aqui? soube através da TV Barroso hã? 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 através da TV Barroso soube que havia cá esta luta e vim cá a ter mais uma checa fraco Vão entrar no campo daqui um bocadinho compro um boi também vale a pena ou estou no balão? o balão em um 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 balão? está um dia de chuva na tarde, formidável, estão quase 5 horas já temos aqui os 4 bois portanto a primeira chega vai ser do boi do João Poças da corba de salto o tempo é que não está bom porque estou aqui já a entrar com a água para os pedrinhos mas meu amigo o tempo está chovendo, estou apanhando aqui a água estou a entrar aqui um bocadinho já a entrar aqui para o sapato mas não falo mais, não me trouxe galocha de sapato o que é 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 Agora bora. Não vem para trás de mim não. Mais outro. Olha, olha. Agora sim também. Assim já me agrada. Está desconfiado? Desconfinado homem. Só soube meter-se para uma vera. O fratóculo é um pequenininho para a frente. Olha lá, olha ele agora. Uma vez, vamos lá ver. O cara é muito distante um do outro. Ele não gostou, não gostou da pancada. Foi apenas um minuto para já. Ah tu souberras pá, essa banda de música. Oh, oh, para aqui não venha. Para lá não venha, vai para lá. É fraco lá. Olha lá. Toca, mas pega. Chama-me embora. Chauberra. A rota do boi de frango da mena foi precisamente uma galhada que levou por cima de um olho. De maneira que claro, o animal teve medo e fugiu. E ficou ferido. E se aperta a coelha, teve toda a língua de fora e ia-se embora, caía. Vai, vai na bola. Vai lá, vai, vai. Vai lá lá, vai. Vai lá, vai. O morar é acostumado a não perder aqui a cega. Vamos ver hoje. Vai lá, vai. Vai lá, vai. Vai lá, vai. Vai, 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 vai. Ah, 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 já pegou, já pegou, chega apurado na mesma, faz um chego, ou menos de condições, que estão a vergonha, uma vergonha, uma vergonha, a vergonça, o goi do Moraes não quis trabalho, aqui vem para este lado, vem atrás de mim, filho da puta, também quer comigo, deixa-te por lá ver. Parabéns, a chego é a doença, passou de uma a outra, portanto foi uma doença que se pegou, um foi um minuto e outro outro minuto, a mesma coisa, maneira que o goi do Moraes, de uma cabeçada, andou dos joelhos primeiro para pedir perdão, porque não teve tempo, olha, Foi-se embora, portanto Tem piada que na fotografia Parece os coros maiores Como é que foi isso? Na fotografia ficou com os coros maiores É mais largo Foi a pena ver aqui uma sardinhada No fim da cega Uma sardinhada era a falta Então não está a perceber nada O boi tem que vir para o meio Que assim o boi é mais forte Apanha contra as netas Lá para o meio, lá para o meio Lá para o meio Para o meio Para aqui, mas é O boi do Cassinho apanhou De um estudo já Lá para o meio, para o meio Lá para dentro No outro apanhou Quer ver se o outro boi começou a recuar Assim é que é bonito É que era estoiro ali Estou a andar Miguel Volta lá para baixo Agora que foi uma naifada valendo Já não dá espetáculo Agora está a cabecinha Vamos embora Foi andar uns 20 minutos Foi 20 minutos chega Miguel, anda cá Miguel Quero falar contigo O boi pega outra vez Ele teve agora quase o boi do Miguel fora Mas tornou outra vez Indiretaste Vamos lá ver o que é que vai dar É que tem um sacódio É como quem pega uma criança no colo E depois tira assim com ela Para cima e torna a apanhar Eis que lá vai dar os toros Vai dar os toros mortais Pode ser criar alguma coisa Vamos lá ver Mais pequeno, pelo menos um bocadinho Vamos lá ver o que eles vão fazer Vamos lá ver o que eles vão fazer Mas vamos ver o que é que vai dar Vamos ver o que é que vai dar Vamos lá ver o que eles vão fazer Vamos ver agora estas Um branco bonito Vamos lá ver Eu chorar que sim Vamos ver o que é que vão fazer Menar bravo Estou a trabalhar bravo Eita Já vão pegar Vamos lá umas bengaladas Outras Outras Ai o outro Estou a levar um corno na cabeça Quisera até beber rosa Foi uma chega Só foi assim Pum pum Mais nada Não tem peso para ele É impossível Duas marradas e acabou Porque o boi do acácio é muito forte E levo para todo lado Tem piada que o boi do bagulhão Pega sempre por baixo Parece quase a banda de rebordondo Ali a cantar o meio Vamos lá ver Levantou a cabeça Mas não é para ir embora não Pronto vai abarrar Lá chamar para o pai Vai chamar para o pai Isso mesmo Mas não se encontrou o outro Agora mesmo a bravos É para depois encostar a cabecinha De dar um estúdio Estúdio a pegar Mas agora vai Encostar na cabecinha Um ao outro E agora é que é bonito Agora ver se está encostado Foi uma chega Não foi chega Não foi nada Agora é que estou ali para a fotografia Olha a fotografia maravilhosa Já vão dar mais uma cocada Já não pega mais Pega o outro na cabeça E o outro vai Está aí e marcha atrás Mas marcha atrás Porrada também Apenhou na uraga O Guido Jorge não tem que estar coado muito O outro não larga Está sempre em cima dele O Guido Jorge está-se a mandar bem Estão cinco minutos Chega Parada Parada Chega parada Isso é uma chega maravilhosa Uma chega não Uma pega Ora está já à frente A frente Os bolos de rastro Afotem-nos boias Afotem-nos moedinhas Aí assim Cada cocada Com os coros nos outros Assim é que é bonito ver jogar Já cá temos dentro O cantador Bota lá para o meio Bota lá para o meio Acosta a cabecinha No meu ombro e chora Para te dar mais uma galhada Para depois ir embora O Miguel já havia estado pronto Estão a malhar no duro É assim mesmo Estão a malhar no duro O Guido tira-se para trás Que é para mandar a cabeçada Já pera Estão a malhar já É assim mesmo Estou que atorrar aí Mostrar a este público Que a tradição em Barroso Não pode acabar Enquanto a ver estes jovens Entusiasmados Por ir a chegar Os dois Barrosos Acosta a cabecinha No meu ombro e chora Já desbuco Bordovada do raio Vamos Aí vai Ele vem nos está A meter os coros A meter os coros Por baixo Estão os a meter bem Pegou na mão lá amor Aquecer o motor Para aquecer o motor Acosta a cabeça Aí sim Aí vai Vamos lá amor Aí pá Ora bem Mais uma vez Aqui O grande monumento Da nossa tradição De Barroso Que são dois bois Barrosos Aqui encostados Com a cabecinha Portanto É um grande monumento Que aqui está Uma grande ideia Da Câmara Municipal A impor aqui Estes dois exemplares A mostrar o que é A raça Barrosé Fizemos um campeonato Portanto De 2012 Maravilhoso Foram 12 bois Que estiveram em luta Portanto O campeão Ficou o mesmo Do ano passado Imerecido Não há dúvida nenhuma Portanto Correu tudo Muitíssimo bem Não houve problemas Nenhum Os agricultores Ficaram satisfeitos Com as chegas Dos bois deles Portanto Dos Barrosos É pena Que não haja Um incentivo maior Para que obrigássemos Nossos jovens A infiltrar Especialmente Na chega Do bois Barrosos Porque o gado Barrosão Para mim É o melhor De Portugal E o melhor Do mundo E nessa altura É pena Que não haja Mais um incentivo Para obrigarmos A que os jovens Se dedicassem Mais a esta tradição De chegas de bois Ao lugar do Barrosão Que é a carro melhor Do mundo E portanto Estamos aqui hoje Com a TV Barroso Que muito trabalho Tem louvado Precisamente A filmar As chegas de bois A filmar O que o Barroso tem É de louvar Estes jovens Também Que coitados Não são os grandes Incentivos Que eles têm de lucro Porque muitas vezes Deslocam-se Aqui e além E até prejuízo Têm Portanto Há que os incentivar Há que os ajudar Como eu faço Ajudo-se também A eles Eles deslocam-se No concelho Por todo o lado E é de louvar Esta iniciativa Da TV Barroso Aqui estamos Precisamente Neste lugar A relatar O que foi o campeonato De chegas de bois Barroso Portanto Correu bem Acabou em beleza E agora Teremos Com a candidata Distribuição dos prémios Onde a TV Barroso Vai ser convidada A estar lá Para darmos Aos nossos Contentores De chegas Pagarmos aquilo Uma insignificância Mas é um mérito Que eles lhe merecem E de maneira que Estamos portanto Convictos De que Para o ano A direção Que ficar Continuará Com o campeonato De chegas de bois Já que nós Acabamos o nosso Mandato Em 31 de dezembro De 2012 E Há eleições Para os novos Corpos gerentes Tem que haver Gente nova Tem que haver Gente para trabalhar Porque eu e os outros Também já Trabalhamos muito Eu já estou Na associação Há 12 anos E portanto Também já chega E portanto Entram novos Para ver se conseguem Levar isto para a frente Não deixaram Para cá o campeonato E que a Câmara Municipal Que nos ajude E nos dê Mais um bocadinho De intensivos Para que Mais uns textões Que nos deem Para que isto Não acabe Portanto Não tenho mais nada A dizer Este é um exercício Maravilhoso E acho que é de continuar Com as chegas de bois Na nossa região Mantenha a tradição Que é tão mulher Mantenha a tradição